Para continuar com perspectiva de crescimento é preciso um conjunto de ações. Aliar tecnologia aos métodos naturais podem ser uma boa alternativa. Em busca de soluções, produtividade, manejo e especificações para cada área, o produtor que atua no Cerrado Goiano fez de 2014, o ano em que ele se dedicou a entender de pormenores e aliar tecnologias. Assim foi com a adubação em defensivos. O controle biológico se tornou importante aliado, já que tem características que somam. Uma das vantagens do controle biológico está no residual, que em tempos de plantio direto, o fungo encontra um ambiente favorável para sua proliferação, combatendo e colonizando os patógenos, até mesmo na entre safra, porque é aqui que ele vai se desenvolver. Então vamos falar assim, todo ano você vem fazendo o manejo, você pode ir diminuindo as doses dele também e ele vai se multiplicando o solo. No caso desses fungos, eles são micro-organismos. Só foi a pesquisa que buscou isso lá no solo. Então hoje nós vamos repovoar o solo com esse produto. Então eles vão colocar lá, se tiver o meio de cultura, que seria a matéria orgânica, que seria os fungos patogênicos, eles vão multiplicar lá. A rochagem chegou nas áreas comerciais apresentando bons resultados. Para que a lavoura chegue a esse ponto, muitos nutrientes são colocados no solo e oferecendo toda a nutrição para a planta. E claro que isso tem um custo. Na busca de otimizar o uso de recursos, a utilização agora é da rochagem. Essa tecnologia consiste na utilização de pó de rocha. Imagine você aquela situação de uma brita, em que lá no britador vai sobrando aquele pó. A rocha que nós estamos falando se trata do micachisto. É essa rocha aqui que contém todos os nutrientes que a planta precisa. O único detalhe é que desta forma a planta não consegue retirar. É como se fosse um cofre que está trancado. Mas quando transformada em pó, que é esta situação aqui, fica acessível. E a partir daqui a gente chega neste resultado. Ele é um produto que apresentou uma lucratividade, uma rentabilidade para o agricultor superior à abumação convencional, identificar em qual a formação geológica que nós estamos trabalhando, qual o nível de degradação e qual o nível de fertilidade construída que hoje já possui esse solo. Outro tema que ganhou espaço foi a agricultura conservacionista, a fim de reduzir os impactos de degradação do solo e até mesmo para a sua recuperação. Mas afinal, o que é a agricultura conservacionista? Inclui cobertura vegetal permanente, revolvimento mínimo do solo, rotação e sucessão de culturas e manter raízes sempre vivas nos sistemas. Isso contribui para a atividade microbiológica e ciclagem de nutrientes e preservação do perfil do solo. A recomendação atual é de pelo menos 60% de cobertura vegetal. Assim, o processo de erosão hídrica fica praticamente zerado. E pensando nisso, na área de pesquisa e experimento da UFG Regional Jatai, os pesquisadores estão de olho na melhor cobertura verde. Todas as espécies possuem vantagens e desvantagens. No caso da mucuna preta, a principal vantagem é a fixação de nitrogênio no solo e controle de nematóides. Nós temos que ter sempre conhecimento daquilo que nós temos problema na área para depois buscar a espécie que vai ser adequada. Em relação às plantas daninhas, ela é ótima, porque ela controla muito bem por conta de supressão das plantas daninhas. Há quem venha de loja aprender como se faz a agricultura por aqui? As plantas de cobertura ou as plantas, os adubos verdes que nós constatamos aqui ou podemos aplicar nessa pesquisa, de certa forma poderão sim ser ajustadas em Moçambique. A co-inoculação combina a prática já conhecida dos produtores de soja e feijão, inoculando as sementes com bactérias. Também com o novo agente, de acordo com a pesquisadora da Embrapa Soja, será uma ajuda extra para o agricultor. Sem a inoculação com os risódromos, não haveria produção de soja hoje no país, porque o que a gente precisaria colocar de nitrogênio na soja inviabilizaria economicamente completamente a cultura. E para continuar com os bons índices de produtividade, o melhor mesmo é fazer o uso das tecnologias com a conservação dos recursos naturais, a otimização dos espaços e ter sustentabilidade. Então, por enquanto, as áreas arenosas continuam dando trabalho aos pesquisadores. Este é o grande desafio. Nós, os pesquisadores, não recomendamos o uso desse solo, particularmente quando esse declive é mais acentuado.